Eu já dormi uma noite aqui com uma turma de teatro, só se vê estrelas e o silêncio absoluto, nem os grilos não se ouve, se ouve simplesmente a batida do coração, é incrível. Aqui é um bom lugar para se iluminar, para sentir a presença de Deus. O Rocho disse que nada é mais tão próximo. Aqui é um bom lugar. O Rocho disse que nada é mais tão próximo.